só que aí é o seguinte eu vi isso, mas eu vi isso como com esse olhar que você falou cara, esse aqui pode virar um produto que pode ser o caminho pra tentar alguma coisa na música então a gente foi desenvolvendo eu junto com meu primo tudo que você imaginar que poderia dar errado deu, porque não cabia nada cabe, o parafuso vaza e você chegou a ver a instrução de algum desses camaradas que fazem lá pela internet? cara, só pesquisando e vendo a solução, por exemplo a canoa do Jack, ela tem que ser assim, não tem jeito porque esse não vaza por onde tá a parte elétrica? então aí vocês abriram e por aí passa a parte elétrica é, tem um deixa eu te falar, primeiro problema o shape de loja que o skatista anda, ele fica sementonando, porque ele enverga então até conseguir uma parceria com a Woodlight que é um cara, o Ítalo o cara que chegou junto pra cá então ele faz um shape especial pra gente mas ele faz shape também de skatista? é uma fábrica de uma das maiores fábricas que tem no Brasil a Woodlight então ele faz um shape pra gente só que totalmente reforçado só que ele tem mais lâminas ele tem uma combinação aqui pra evitar isso e ele tem um mínimo pra gente poder não vazar parafuso então isso foi porque ele não tem espessura a gente não tem corpo não tem corpo tudo é adaptado então aqui a tarraxa é ok não tem outra solução também que aqui é tudo redondo e aí eu te falo a única coisa aí o que que a gente não, eu falo eu mas a gente a gente sacou todo mundo que tá fazendo isso faz de uma forma amadora pro cara tocar pra ele fazer um som sim o cara tá lá gosta de slide gosta de apestido posso ver o instrumento? eu não sei tocar você vai me ensinar e mostrar também mas eu tô muito curioso então enquanto você fala eu já vou olhando então aí achando essas soluções tá no lado certo? não não sei se você é canhoto não, não sou eu falei o algo tá errado aqui então assim o primeiro problema que a gente teve real foi o shape porque não dava pra trabalhar então o captador não cabia e aí por exemplo o que eu posso falar que a gente fez em relação ao produto qual era a ideia? criar um produto que pudesse entrar no mercado sim tudo era feito o que eu vi com argola com parafusinho com chapinha de alumínio serrada então o que que a gente fez? dividiu a tonométrica a ponte pra fazer o nut isso foi uma acho que uma grande sacada do produto sim porque a tonométrica ela vem com essas duas peças é só que ela vem vai lá né só que essa fica lá atrás é e essa fica aqui e aí vocês resolveram colocar aqui direto é e ela funciona funciona direitinho funciona funciona afina até porque até pela técnica de você tocar com vibrato ela elimina sei lá algum tipo de ajuste né e essa eu acredito que seja a grande sacada vamos botar assim não sacada de inteligência mas a sacada de ter um produto que tem a cara de instrumento pras pessoas que tocam ter um instrumento e usar como instrumento e depois aquela placa de fundo que ela é termomoldada você tá falando dessa daqui? não, da de fundo porque o skate é todo cheio de curva né então essa é o que a gente faz a gente essa placa aí ela tem um rebaixamento ela é de 3mm com rebaixamento de 1,5 pra moldar aqui na madeira ela é aquecida com grampo depois ela é parafusada e os parafusos também são serrados pra dar esse acabamento aí da ponte tá vendo? sim, pra não atravessar ele é serrado também então aí tudo adaptado depois disso foi criar escala também em halter pra poder ter as oitavas pra poder trabalhar e aí surgiu mas isso eu tô resumindo cara um ano de pepino né se não vai dar certo se não vai existir se não vai dar certo e acabou funcionando